Fala galera, aqui quem fala é o Eder do canal Cortes de Podcast. Só aqui você tem os melhores cortes dos melhores podcasts. Se inscreva no canal e ative o sininho para ficar por dentro de todos os cortes e ajudar o canal, é claro. Ah, não se esqueça de deixar o seu like e obrigado pela sua audiência. Como que vem essa aproximação com o Bolsonaro? Em que momento que ela acontece? Qual é a sua relação com ele? Legal. É de amizade? É de admiração? O que que... Não, veja bem. Eu não conhecia o Bolsonaro até dia 5 de janeiro de 2018. Na reunião que eu fiz, que eu disse... Eu fiz a reunião naquele dia 5. Tinha um cara, amigo do Bolsonaro, na reunião. Acabei a reunião, amigo próximo. O Bolsonaro era um simples deputado. Ah, ainda não tinha. Ele liga para o Bolsonaro e ele diz... Olha, vem para o Bolsonaro e ele diz... Ô, Luciano, estou sabendo que você fez aí uma reunião aí, disse que vai ser ativista político. Pô, vai me ajudar, vem comigo. Quem sabe você possa ser o senador, o governador do Estado e de seu Bolsonaro. Eu vou andar, conhecer os candidatos. Vou te conhecer também. E vamos conversar. Vamos conversar. Não quero ser candidato. Já expliquei aqui na minha palestra que eu vou ser ativista. Não quero ser candidato. Ok. E aí, um dia, eu liguei para ele e disse... Bolsonaro, você não quer vir para cá? Eu mando o meu avião ali. E você vem conhecer aqui. Ele disse... Não ando com o avião dos outros. De empresário. Não ando com o avião dos outros. Ou eu vou com o avião de linha, ou você vem para cá. Passou janeiro. Fevereiro. Naquele ano, era dia 18 de fevereiro, ou 18 de março, tinha carnaval. Eu fui ver a final do carnaval carioca. E eu disse para o senhor, olha, estou indo aí. Vou descer no Santos Dumontes. E você me espera. Fiquei quatro horas conversando com ele. E aí? E aí, para entender o que ele pensava, pedi uma carona até o centro. E aí, ele me levou com o carro dele. Um A3, velho. Velho. O forro caindo na cabeça. O filho dele dirigindo. Não sei se era o Carlos. Ou o Eduardo. Mais o menino que trabalha com ele até hoje. Aí estava o Bolsonaro com puta merda aqui. Eu no centro e a minha esposa lá. E nós andando assim, com o teto caindo na cabeça. E aí, ele disse uma hora assim para mim. Luciano, eu vou ser candidato a presidente. Eu quero arrumar esse país. Eu ganho 30 mil por mês aposentado. Se eu perder, eu vou para a praia. Mas está tudo errado. Está tudo errado. Nós precisamos mudar esse país. Isso foi 18 de fevereiro. Escutei outros candidatos. E optei pelo Bolsonaro no dia 17 de agosto. Ah, então desde o primeiro turno você já foi para o... É, mas demorou. Porque eu conversei com outros candidatos. E vi que alguns tinham uma plataforma, outros tinham outra plataforma. E optei pelo Bolsonaro. E se arrepende? Não. Não, não me arrependo. E como você vê aquele candidato para o presidente? O que mudou, você acha? Tudo aquilo... Daquele papo que você teve lá no começo. Tudo aquilo que ele me falou, ele tenta colocar em prática. Mas com todas as dificuldades. Numa empresa privada, você toma uma decisão, você é presidente e você manda. Manda e pronto. Num cargo público, você pode até pensar. Mas é difícil fazer. É, porque... E eu tenho um negócio que eu tenho que dizer. Não existe Salvador da Pátria. Ah, claro que não. Não existe. Uma pessoa que vai resolver o Brasil. Nós precisamos dos três poderes. Precisamos conversar. Precisamos dialogar. Precisamos de harmonia. Precisamos de paz. Precisamos de ordem. Precisamos de progresso. Então, eu acredito que vai demorar anos para a gente conseguir fazer o Brasil que nós queremos. Não vai ser fácil. Mas mesmo essa aproximação com o Centrão, a investigação dos filhos, nada disso você acha que mudou o jeito do Bolsonaro? Você precisa do Congresso, você precisa do Congresso jogar o jogo para fazer alguma coisa. Agora, você não pode entrar em corrupção. É diferente de você arranjar alguma emenda, alguma coisa assim. Dentro, tudo republicano tem que ser. Nós vimos lá para trás que a coisa não era bem assim. Petrolão, mensalão, quantas coisas. BNDES, contabilidade criativa, empréstimos para os países que nós vimos aí, que não estão sendo pagos. Empréstimos para os amigos, as pessoas às vezes falam que eu peguei dinheiro do BNDES. É piada, né? Lá na CPI, você pegou 100 empréstimos de 27 milhões. Eu até falei, 27 milhões fatura por dia. E nós não pegamos dinheiro para nós. São finames pegos para os fornecedores. O dinheiro fica para os fornecedores. Vocês pegam para o... Não, quando você compra, por exemplo, você compra... Na época, compramos máquinas para o caixa. Aí a empresa, olha, eu tenho o Finame. Ele tem o contrato de Finame. Eu compro dele, nacional. E aí, o dinheiro fica com o fornecedor. Mas o tomador fica o eu. Mas por quê? Porque ele não tinha capacidade de fazer. Não, porque para ele, fica mais barato. Ele tem acesso a linhas do BNDES. Mas eu não peguei empréstimo do BNDES. E a outra, eu comprei um terreno do BNDES em Franca, no estado de São Paulo. Como assim, um terreno? Terreno. Ah, com dinheiro? Não, o BNDES, por exemplo, empresta dinheiro para uma fábrica. A fábrica não paga. E aí, ele tomou o terreno em Franca dessa fábrica. E aí, depois eu fui lá em Franca, gostei do terreno. De quem é esse terreno aqui? Ah, é fulano de tal, mas está penhorado lá no BNDES. Porque não pagou. Eu fui lá, negociei com o BNDES. Comprei o terreno do BNDES. Ajudei o BNDES a se livrar de um prego lá. Claro. Até a próxima. Até a próxima. Obrigado.